Hoje, dia 19 de junho, é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro. E para comemorar, a gente separou não uma, mas quatro indicações passeando pela história do nosso cinema. Se liga! Central do Brasil, filme de 1998 com a grande Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar no ano seguinte e ganhador do Festival de Berlim. O Alto da Compadecida, do clássico livro de Ariano Suassuna, ganhou sua versão no cinema no ano de 2000, conquistando o Brasil e o mundo com seus personagens inesquecíveis. Minha Mãe é uma Peça, volume 1, 2 e 3, a trilogia da mãe mais amada do Brasil, idealizada pelo eterno e gigante Paulo Gustavo. Foi um fenômeno, sendo o seu terceiro filme a maior arrecadação do cinema nacional. Bacurau, recente produção pernambucana, com grande notoriedade internacional, já conquistou mais de 31 prêmios por esse mundão afora. Espero que gostem das indicações. E que apreciem o nosso cinema. Um beijo e até a próxima!